Oi gente, eu estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês. No próximo dia 26, na Orla de Copacabana, vai ter a décima caminhada de adoção. São 10 anos de luta por melhores leis para adoção e reconhecimento, porque as crianças e os adolescentes, eles têm direito e merecem ter uma família. Os prazos têm que ser respeitados. 120 dias para a instituição do poder familiar e 120 dias para a adoção. Nós precisamos e contamos com você para essa luta. Um beijo grande.